Os próprios fundamentos do nosso nascimento estão conectados aos ciclos da lua. Se esse sistema de energia testemunhar mil e oito luas cheias, o que acontece aproximadamente em 84 anos, com muito pouca assistência, você pode ir além dos ciclos de nascimento e morte. A principal fonte de energia para esse planeta é o Sol e o seu corpo é apenas um pedaço do planeta. Então a influência do Sol sobre tudo que está no mundo é grande. Muito grande, mas a lua, que não tem como emitir energia, como o Sol, também tem um impacto tremendo em nossos sistemas por causa de sua proximidade com o planeta. Então, quando queremos entender os modos da vida, como está acontecendo conosco por fora, olhamos para o Sol. Quando queremos entender como a vida está acontecendo por dentro, olhamos para a lua. Os próprios fundamentos do nosso nascimento estão ligados aos ciclos da lua. Os ciclos da lua e os ciclos biológicos naturais de um corpo feminino estão 100% conectados. Não existe dúvida sobre isso. Então a própria fonte de nosso nascimento está conectada ao movimento da lua. Porque, fisiologicamente, nosso nascimento e nossa vida estão enraizados nisso, de muitas maneiras. Eu diria, geralmente, nem sempre. Geralmente, as mulheres são muito mais existenciais porque seus corpos falam a linguagem da lua. Essa marcação de tempo não deve ser mal interpretada. Marcação de tempo com cronômetros e relógios. Eles não sabem de nada. Eles estão apenas seguindo mecanicamente. Mas o corpo humano conhece o tempo de uma maneira diferente, que não é um processo mecânico. Bem, Embora os movimentos planetários da Terra e da Lua são, em si mesmo, um processo mecânico, de alguma forma, a consequência ou o impacto que isso tem em nossa vida não é mecânico. É muito vivo. Seu impacto é experiencialmente muito poderoso no desenvolvimento da energia humana, no desenvolvimento do sistema de energia de um ser humano, se esse sistema de energia testemunhar mil e oito luas cheias, o que acontece aproximadamente em 84 anos, você teria completado sete ciclos solares e mil e oito ciclos lunares. Isso significa que seu sistema de energia amadurece a um ponto em que mesmo que você não conheça nenhum processo espiritual, ele amadurece a um ponto em que pode florescer facilmente. Isso pode acontecer muito facilmente após a morte. Se seu avô morreu depois dos 84, você pode ter certeza de que ele não vai voltar. Ele pode não atingir mukti, mas ele não vai voltar. Ele está em vários estágios. Se ele teve sadhana, se ele teve alguma consciência, se ele partiu com alguma consciência, mesmo um pouco de consciência, com certeza ele não vai voltar. se você conseguir viver até completar sete ciclos solares e mil e oito ciclos lunares, então, você poderá quebrar um certo vínculo com a Terra. Seu vínculo com o planeta é quebrado em grande parte e com muita facilidade, com muito pouca assistência, mesmo que você não saiba nada sobre nada, com muito pouca assistência, você pode ir além dos ciclos de nascimento e morte, porque o seu vínculo com o planeta e o material do planeta, a memória que você carrega dentro de você e a memória sobre você, o material também carrega, você vai quebrar esse vínculo. Uma vez quebrado esse vínculo, o trabalho que precisa ser feito é muito simples. Se você já teve uma pessoa idosa em sua casa com essa idade, uma coisa que você notaria é que quaisquer que fossem suas características, quaisquer que fossem suas características significativas de seu comportamento e características normais de personalidade, você verá que entre 80, 83 para 85, essas características mudarão dramaticamente. Suponha que alguém fosse muito mal-humorado, você verá que depois de 84, 85 anos, de repente ele é uma pessoa muito alegre e agradável, ou o que seja. Algumas mudanças, mudanças significativas em seu caráter acontecerão, porque o vínculo kármico que está prendendo a pessoa a um certo padrão de comportamento será afrouxado. Essa é a razão pela qual dizemos que se uma pessoa morre depois dos 84 anos, depois de ter testemunhado, talvez o tolo nunca tenha tido a alegria de olhar a lua cheia. Mas seu corpo testemunhou, talvez seus olhos não tenham, mas sua forma física testemunhou mil e oito luas, o que significa que sua estrutura kármica ficará frouxa. Uma vez que tenha se tornado frouxa, ele não pode encontrar outro corpo imediatamente. Nenhum útero o aceitará. Isso significa que ele vai continuar por perto e podemos facilmente resolvê-lo. Simplesmente assim, ele não precisa passar por outro processo. Mesmo que ele tenha vivido uma vida absolutamente ignorante, essa é a importância de uma vida longa. As pessoas sempre abençoaram que você tem uma vida longa, não necessariamente porque você está se divertindo, mesmo que seja muito infeliz, tem uma vida longa para que possamos nos livrar de você para sempre. Porque uma vez que sua estrutura kármica se afrouxa, encontrar outro útero se torna difícil, não impossível, mas difícil. Então esse é o momento em que haverá alguém que estará explodindo essas coisas em algum lugar, qualquer lugar. Mesmo que eles não conheçam nenhuma dimensão espiritual em suas vidas, então, se você não serve para nada, pelo menos viva o suficiente. Não faça isso perto de mim. Se você está infeliz, espalhe sua infelicidade em algum lugar e venha aos 84 anos. Gostaríamos de viver com pessoas alegres. Aos 84, você é bem-vindo. Aos 84, você é bem-vindo. Amém.